Fala pessoal, tranquilo, beleza? Como vocês estão? Serem bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estamos aqui na festa do Luciano, nosso amigo, cara. Eu já gravei, inclusive, o aniversário dele. Inclusive, foi no mesmo lugar que a gente está aqui, só que foi ano passado, no caso, com 15 anos. Agora é 15 anos. A festa está muito louca. Só para vocês terem noção, a festa começou às 9 horas, né? Agora são 10h46, o dia 1º de abril. E é o seguinte, começou 9 horas a festa. Faz um tempo já que a festa começou, mas é isso, mano. Estamos juntos, já faz uma horinha, mais ou menos. E é nóis. A festa vai até umas 5 da manhã, mas enfim, estamos juntos. Valeu, falou e bora que bora que o vídeo está muito louco. Sim, bora, galera! Eu sou um bocote aqui, galera. Eu sou um bocote aqui, galera. Eu sou um bocote aqui, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Mas Ei E aí 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 Tá muito top galera, bora que bora que esse aniversário tá top, vamo que vamo! Música Que legal! Na cara, olha a dança do Borromanco, olha aí! Vou pisar se eu tecer, vou te dizer que o saco dançar, você diz que o saco se tem, vai ter que me provar. Eu vou para a água dele, você diz que não se cansa, e na barra ganha a dança, então pode se preparar. Vou pedir para o DJ, soltar o sol te chamar. A Gabriela pulou na piscina, cara! Gente, deu uma louca, deu uma louca! Boa, boa! Caramba, minha... Caramba, caramba! Peraí, peraí! Para só queria fazer... Peraí, peraí! Caramba, quer dizer nichts 들é acimento, você diz que nada, você livrado à sua یہa! Peraí, porraí, porraí! Ó, cara, caramba! Ah! Quero ser 48,00 no gás... Não pode ser vamo de baraterais... Acabado pra ver se você não se cansa... Porque tu coisa é dor no runão, vai ter que crescer? Pois você não me interessa? Fiquei, moitação! Porque você não me interessa? Mano, deu uma louca e todo mundo, todo mundo pôs na piscina, velho, olha isso, cara. Por quê? Tá bom, tá gente? Vamos lá, vai aqui. Vamos lá, vai aqui. Vamos esperando o dia em que ser os melhores sons. Vamos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. O primeiro ano do ensino médio, é o aniversário do Luciano, umas 3 horas da manhã que já deve ser, né? Agora são... 2h43 da manhã, estamos aqui no aniversário do Luciano. Muito obrigada a todos do futuro que estão assistindo. E é isso. Galera crazinha. Enfim, é isso aí. Tchau. Tchau.